Se você pensa em ser um cara igual a mim Se quiser ficar com sua liberdade Muito bem, tem galinha? Nossa, cara que eu quero sua frango Demane. Vai lá queimar Fala aí pessoal, beleza. Uma bagulha que dela é melhor para você Caraca, sai daqui, mano Ai galera, esqueci de onde tá Galinha, não pare de ser burra galinha É bem, eu vou ter que fazer mais uns craftings, olha que maneiro Sim, mais uns craftings, o que eu vou ter que fazer? A minha espada, porque essa aqui é só mais 4 hits E ela já é, eu vou pegar 4 hits aqui os caras Ah, certo Sabe mano, ó, mais um hit aqui Caraca, o negócio que o cara não pegou aqui, deixa eu dar licença Mas enfim galera, deixa eu comer esse peixe aqui Será que eles vão vir atrás de mim? Tô fudido galera Já sei, eu posso botar a frente Caraca, morreu, boa galera Mas enfim, eu preciso fazer um nano saber Sim, o nano saber Bem, vamos lá então Não é tão difícil de fazer não, sinceramente Eu vou precisar de carvão, não tenho carvão Olha que maneiro Que páreo Bem galera O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu já sei, já sei, já sei Eu vou lá nas minhas indústrias E eu vou minerar um pouco aqui Vamos lá Às vezes tem cobre, achamos cobre Eu vou achar carvão E eu já volto Beleza galera, achei o carvão Maldito do carvão, tô precisando muito de carvão Mas enfim Aí vocês me perguntam Pô, ainda tá de dia Quer dizer, tá iluminado E o que aconteceu? Bem, é que eu não Eu fui no outro lado Porque desse lado, do outro lado ali Eu fui muito longe lá E não tinha nada Mas enfim Deixa eu só dar uma checada aqui galera Os meus fogões Aqui tá bem Sim, aqui tem carvão E aqui eu não posso tirar esse carvão Porque esse carvão aqui Um carvão desse aqui é o dobro Do carvão normal Dobro não Cinco vezes mais forte, né? Isso aqui é a minha Charging Band Aí eu coloco os bagulho aqui pra carregar Supor, vamos pôr isso aqui Vai vai carregando e ele vem pra cá Isso é muito legal E aqui ele tira a carga, né? Se soube, é bem interessante E aqui Ele coloca aqui, ó Aqui eu não sei pra que serve ainda Mas Logo logo eu vou saber Logo logo eu vou descobrir O que você quer, minha filha? Filha da mãe? Sai daqui, ó Sai, mano Salamandra dos infernos Sai pra lá, tio Ah, vaca Sai, mano Caralho, velho Que porra Mas que desgraça, velho Não acredito que eu vou morrer pra esse bicho Ah, galera Nasceu um bagulho aqui Tá, vou morrer Comodo Dragon Comodo Dragon Filha da puta Isso, acho bom Ter saia sumida daqui Cara, eu lembro que tinha um peixe aqui Mas tudo bem Beleza, beleza, beleza Que tem que fazer Ah, sim, lembrei Eu vou tirar então, ó Pra fazer um bagulho Precisa de oito Então a gente só vai precisar de mais oito aqui desse lado Dezesseis, né Beleza Fácil, simples Deixa eu agora Pôr isso aqui Dezê quatro Beleza Impressor Tá Que mais a gente precisa De um Cristal De um Cristal de energia Disfarça, galera Cristal de energia A gente precisa de um diamante O que a gente vai fazer? Eu não sei Enquanto isso Eu vou pensando aqui Muita calma nesta hora Galera Galera Tá Não sei Não sei Vem, galera Tô com dois diamantes aqui, né Pá Vamos fazer um Caralho Deu o bagulho A metade Nossa, que bagulho fácil Foi fácil isso agora, hein Beleza Cristal de energia Aqui Opa, pera Pera A gente vai precisar de outra coisa também Que eu não vou ver Um, dois, três Tim Tim Não tem um tim? Tem Um, dois, três Um 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 Dois, três Maravilha A gente vai precisar de outro negócio também Se você for esperto Vocês já sabem o que é E foi maravilha Que era o O Advanced Alloy E agora sim Podemos montar Nossa Fucking Sword Com Energy Crystal E O que mais? Ah, eu não lembro Brinks Duas E o Stone Dust Finalmente Eu vou mostrar pra vocês então, galera Como é que funciona Em vez da gente colocar o bagulho aqui A gente coloca o bagulho direto aqui, ó Não, nem aqui não Despera esse aqui Beleza Aí, vocês podem ver aqui E aqui dá pra Não, não dá pra tirar Aqui só tira com Energy Crystal Etc e tal Que tiver armazenamento Beleza Vamos, vou pôr esse negócio aqui Estou acho que eu vou deixar aí Porque eu não vou precisar Pegando elas Caraca Tem um cavalo ali dentro Véi Por que que só acontece Essas coisas comigo, tio? Os cavalo ali dentro Caraca Dois anos aqui Eu vou virar Peraí A gente ganhou um Air of Darkness Tem um barulho de outra coisa, galera Ali tem dois cavalos E um rato Sério, velho? Peraí Idiota Beleza, vamos lá então, velho Menos um Menos dois Menos três Cavalo voando Ok, velho Quatro Menos cinco Menos seis Tá bom O que mais agora? Me fala Você, aranha? Menos sete Tomando dano do que, cara? Ai, meu Deus Ih, bugou Ih, porra Ih, carai O bagulho bugou, galera Ih, porra Deixa eu sair e entrar de novo, né? Carvalho Ih, pô, meu carai Aqui do meu lado Caracas Agora eu entendi Por que tinha bugado Sai, mano Não consigo bater nele Morre de babaca E o foda É que não deu nada Ah, deu isso aqui Reptile Mas eu não consegui fazer nada Do mesmo jeito com isso Essa bosta Olha um wolf Estranho pra caralho Ah, vai ter no meu nariz, velho Bem na hora que eu tomei o dano Cara, por que que minha espada não tá dando dano? Meu Deus Deixa eu comer Um beijo aqui Beleza Ah, meu Sai daqui Maravilha Tem um bagulho aqui Caracas Ah, então é você, né? Olha lá Puta Rumbado do caralho Eu vou sair daqui também Oh, porra Vai, meu filho Foi essa salamandra aí Dragão de Konoha Que me matou Aquela hora Pau, matou Cara, aqui só tem um bambi, velho O problema do saber é assim Então a gente depois mata Que eu já cheguei Vai gastar muito mais Energy Tem algum mob aqui Hum, isso mesmo Peixe não precisa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele dropou Um peixinho Que fofo Bem, galera Olha o tanto de mob ali, cara Bata eles Um hit One hit, one kill Você também vai morrer Bem, galera Eu vou aqui fazer então Minha caminha Precisa só de três Maravilha Vou guardar o resto da teia, né? Porque já viu Vou pegar aqui então Uma madeirinha Pá Fazer aqui a teia E pá A caminha E tal Bem, galera Deixa eu dar uma olhada Como é que tá ficando o vídeo Nove minutos Então dá tempo Vou fazer minha casinha então, galera Já volto Galera Eu tava vendo aqui E é muito bom Sério Olha aquele cavalo Ah, cavalo eu gosto de matar Cavalo é fácil Caraca Nasceu um slime Morra Bem Eu vou fazer minha casinha Mais ou menos eu vou dar uma dormidinha Já volto Galera, galera Um mob do TomCraft Morre velho Puta merda Caraca Não acredito que ele vai me matar Filha da Prostituta Cadê ele? Filha da mãe Velho Tinha dado um hit já nele Se eu tivesse Acertado ele de novo Normal Ele já ia morrer Desgraçado Tem um rato aqui Morre Pau no culo Caralho Toda coisa Que tem que passar Por que tem tartaruga Na porra Ah, não Não tô vendo isso não Pelo amor de Deus De novo De novo, galera Deve eu me vingar Cadê esse filho da puta Ah, cara Tá de sacanagem Cadê? Vácuo Bom, galera Sobrou alguns blocos aqui Essa aqui Fiz minha casa Fiz um pouquinho Mais diferente da outra Eu fiz com os Maltobricks E coloquei Dois quartos Na casa Fiz o chão De stone Normal E o teco também De stone Porque eu pretendo Ainda fazer Mais uma reforminha Nessa casa Porque a gente Sempre tem que pensar Assim A gente faz uma casa Aqui no Minecraft Mas tem que pensar Tem que fazer ela Pensando já Em outra reforma Pra beneficiar E colocar mais coisas Eu não gosto De casa grandona Assim Eu prefiro fazer ela Não sei, cara Não necessariamente Eu não faço Nenhuma ideia Mas eu prefiro ela Pequenininha Com alguns andares Pra cima Né Eu prefiro Desse jeito Eu acho Não sei Mais pra frente A gente vai ver Cada um tem um jeito Um O seu próprio jeito Desse é o meu jeito Eu dei uma Ajustada Aqui Nessa Uma Estufa Eu coloquei As toques E Eu coloquei uma aqui No meio Pra não nascer Mob Aqui E coloquei Essas Move Valeu E Falou A Deuxista O O O É Transcrição e Legendas Pedro Negri